E aí E aí E aí E aí Olá O que susto da porra para chegar com bicho Tá bom não se liga ainda né Ainda não tá bom não Só fiquei Caraca meu Nossa nem eu acreditei Jurava que eu ia morrer ali agora Por isso que eu não quer foto de jogar esse jogo sozinho Se tivesse alguém Porra ia ajudar pra caramba A noite tem esse rápido pra caramba É muito rápido Do nada o negócio já fica a noite Isso que me quebrou Aí já vai aparecendo os bichos Já do nada tá ligado Olha lá Já vai aparecendo esse bicho amaldiçoado Olha lá pulou pra água maldito Aí fica vivo Por isso que fica vivo O outro virou poeira Vai morrer afogado Morre afogado aí ô panaca Morre afogado não Você deve sair da lá Oxi Pô Pô como é que vem esse bagulho aí Não sei como é que vem esse bagulho não Opção deixa eu ver Calma Calma aí deixa eu sair daqui né Porque vai que esse maldito sobe aqui do nada Olha rapaz Apareceu até um cavalo aqui Gente já dentro Ih rapaz Olha Já montei no bicho já hein Eita rapaz Vamos vamos Ai 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 rapaz Não quer andar não hein Não quer andar não bicho Não quer andar não Tem que dar muita massa pra eles Zumbi afogado maldito hein Tá vamo lá Apesar de aranha Apesar de cela né Porra esse jogo é foda mas vai fazer tudo Meu Deus do céu Apesar de cela né Porra esse jogo é foda mas vai fazer tudo Cadê ele Porra não aparece não é Cadê ele Porra não aparece não é Bugareiro A vida de carvalho Caramba Caramba Deixa eu trocar Ah tem que ser neste aqui Vamos dar posso para can Caramba Carola Caramba 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 Tá bom esses trigos já? Ah, dá uma lupa, né? Esse trigo aqui já tá bom já, parceiro? Pode tirar já esses amarelinhos já, né? Tá pronto, aleluia, ô glória a Deus. Pô, a demora da turma ficar pronta, rapaz. Deixa eu pegar a vida dele. Trigo, ó, agora dá... Cadê esse monte mesmo que eu cadê esse monte aqui? Ah, cadê? Quatro, um, dois, três, quatro. Ih, rapaz, ficou faltando um, hein? Essas daqui tá demorando, hein? Rapaz. Agora dá pra nós pegar a galinha, pô. Agora dá pra nós pegar... Vou acabar daqui, rapaz. Vaca. Vamos buscar a vaca? Vamos buscar a vaca lá em cima. Vamos ver se nós tomamos uma vaca aqui. Pegar as vaca. Vamos ver se nós tomamos uma vaca aqui. Vou pegar aqui. Cadê a vaca? Vaca e ovelha, é isso aí. Cadê? E o porco? O porco não foi com a maçã, não, pô. O porco deve ser outra coisa, cara. Galinha, né? Cadê? Paralho, agora que eu preciso de um, aparece e morro. Coelho tem por aqui. Eu já vi uns coelhinhos pequenininhos no chão, carai, você tá com a visão fudida, cara, eu não vi não, cara, viu, Patu, calma aí, eu só vou pegar esse de carvão aqui que você já me mostra onde você viu, eu não vi não. Olha como ela já vem, boladona já, poxa, vem, filho, vem. Ai, cara, tem que abrir a porta, cadê? Vem, filha, vem, filha, vem, filha, aqui, vem. Entra, vai. Puta, que pariu, tá difícil, hein. Vem, 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 filha, vem. Vem, poxa. Ah, tá de marola que ela não vai vir, cara. Ah, desgraçada, vem, caramba, vem logo, vem. Tá foda, parceiro, tá foda. Vou empurrar essa menina. Vai, filha da mão, vai. Vai lá pra dentro, vai. Vem, vem, vem. Vem, porra. Vem, miserável. Puta, aqui, pariu, tá cheio dos coraçõezinhos. Mais não, velho, é isso. Vai, vai. A pretinha de me empurrar ela, hein. Puta merda, cara. Vou ter que descer elas por aqui por fora. Vem, porra. Tá de mudiça. Cara, tá dando trabalho. Eu tentei empurrar ela. Não foi, não, porra. Vem, filha, vem. Vai devagar, porra. Vem devagar, vem devagar, vem. Cadê a parra? Puta merda, cara. Os ovelha pra me dar trabalho, hein, cara. Isso, porra. Calma aí. Vem devagar, vem devagar. Bota aqui, miserável. Tu vai pra onde o... Isso. Ô, rapaz. Que que é isso aqui? Cadê a... Ah, espada. Ai, meu Deus do céu. Vamos morrer pra esse cara. Puxa, ele não ataca não, hein. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Oxi. Que bicho, hein. Ó, bloquei até um bagulho aqui a cama ontem. Cara, eu matei. Ele, ó. Que safado. Ainda bem que eu fiz certinho. Matei. Fiz certinho de ter matado e ganhei miserável. Sai fora os ladrão safado. Tá bem que eu matei ele. Tá bem, porra. Aqui, ó. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Isso, plug-dene. E aí, palhaço. Calma aí, deixa eu fechar aqui. Fica aí, agora. Então, inclusive, agora pode ficar suado. Viu o tanto de queda? Tá bom. Agora eu tenho que pegar uma armada pra cá lá. Faz garrinho. Caraca, tá dando por lá. Fala que você não tem ideia. que vai estar dando. Aleluia! Eu para mim que você não tem ideia. Mas o que é que ele tá dando, cara? O que é isso aqui? Como eu peguei dele, ó. Etiqueta. Olha o que é que você tem isso daqui. O que é que isso? Peguei pra quê esse daqui? Peguei do carinha lá aqui, ó. Aqui é o vendedor. Ó, já tá escurecendo. Vamos conversar rápido. Ah, caralho. Pô, tem até isso, hein? Deixa eu guardar isso aqui. Cana de açúcar também. Essa aqui que eu guardo aqui. Ah, caralho. Vou botar pra sair agora. Só funciona com a bigorna, só... A big... Eu esqueci como é que faz a bigorna. Deixa eu ver. Bigorna. Bigorna. Não apareceu, não. Bloco de caramão. Bola de fogo. Escuta. Só com muito ferro. Ah... Não apareceu. Não apareceu. Não apareceu. Não apareceu. Nem apareceu. Não apareceu. Não apareceu. Bola de fogo.